Você sabe no que consiste o crime de feminicídio? Senhores, a mais nova atualização do Código Penal, a Lei 13.104 de 2015, acrescentou um inciso no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. Temos uma nova qualificadora para o homicídio, o feminicídio. Que lê-se da seguinte forma, homicídio é qualificado quando é praticado contra mulher por razões da condição do sexo feminino. A presidência da república, ao comentar a inovação, afirma que essa não é uma inovação ao acaso, não. Este é mais um passo rumo à igualdade de gênero, que se iniciou até antes da Lei Maria da Penha com a signatura de tratados internacionais. Senhores, perceba, o que seria razões da condição de sexo feminino? A própria lei explica com o novo parágrafo 2º A. O inciso 1 diz, quando a violência, quando o crime envolve violência doméstica e familiar. E o inciso 2 afirma, quando o crime envolve menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Senhores, menosprezo seria repúdio à condição do gênero feminino, e discriminação envolve uma conduta de tratar de forma diferenciada. Perceba, podemos exemplificar aqui o inciso 2, na situação em que o indivíduo mata uma garota de programa porque acredita que mulheres não podem se prostituir ou se vestir dessa forma. Agora, o inciso 1 afirma que trata-se de feminicídio quando a morte envolve violência doméstica e familiar contra a mulher. Olha, temos que nos reportar a própria Lei Maria da Penha. A Lei nº 11.340, no seu artigo 5º, afirma o que seria âmbito doméstico e familiar. E podemos claramente aplicar os seus incisos neste contexto. O inciso 1 afirma que temos âmbito doméstico ou familiar quando a agressão, a violência contra a mulher é praticada em imunidade doméstica, ou seja, um espaço de convívio permanente de pessoas, incluindo até uma república de estudantes. O inciso 2 afirma, no contexto familiar, também temos um âmbito doméstico, ou familiar, obviamente, e a família aqui é concebida como os laços biológicos, os laços por afinidade, sogra, anora, ou até pessoas que se consideram aparentadas, incluindo aqui um irmão de criação. O inciso 3 ainda diz, relações íntimas de afeto com as quais o agressor conviva ou tenha convivido com a agredida. O que inclui, por exemplo, um cônjuge, um companheiro, até mesmo um namorado. Portanto, se em qualquer desses âmbitos ocorrer um homicídio contra a mulher, nós teríamos um crime de feminicídio, que nada mais é do que um homicídio qualificado. Agora, perceba, fica aqui a crítica. Se a violência é de gênero, se é praticada explorando e sendo motivada por um desprezo à mulher, explorando uma situação de vulnerabilidade feminina, em tese o homicídio já é qualificado por motivo torpe, ou seja, por um motivo de alta reprovação. Esta lei pode facilmente ser identificada como uma legislação álibi, uma legislação simbólica, para mostrar que o governo estaria tomando providências em prol da unidade de gênero, em prol da igualdade de gênero. Enfim, a lei 8.072 de 90 também foi modificada, incluindo o feminicídio no rol dos crimes hediondos. De qualquer maneira, o artigo 121, parágrafo 7, agora traz uma causa de aumento de pena, na verdade 3, que pode se aplicar ao feminicídio. A pena é aumentada de um terço até a metade, inciso 1, se o feminicídio é praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. É óbvio que o agente precisa ter consciência destas circunstâncias para se aplicar. O inciso 2, contra pessoa menor de 14 ou maior de 60, nesse contexto, encoteja o artigo 121, parágrafo 4, prevalece esse inciso 2, por aplicação do princípio da especialidade, mas o 121, parágrafo 4, fala exatamente a mesma coisa, que o homicídio é majorado quando é praticado contra menor de 14 ou maior de 60, mas aqui a majorante é maior, aqui a majorante é mais pesada, ou contra mulher que possui deficiência. Perceba, o conceito de deficiência pode ser extraído do artigo 3º e 4º do decreto 3298 de 99. Decreto que regulamenta a lei 7.853 de 89. E, claro, onde a lei não distinguiu, não cabe ao intérprete distinguir. Estaremos lidando aqui com todas as deficiências, sejam físicas, sejam mentais. O inciso 3, para finalizar, diz que o feminicídio também é majorado na presença de descendente ou ascendente da vítima. É claro, pelos traumas psicológicos que esse tipo de conduta pode causar. Lembrando, é claro que o agente deve ter consciência de todas essas circunstâncias. Por fim, cabe dizer, qual seria o conceito de mulher, de pessoa do sexo feminino, para aplicação da lei 13.104 de 2015. Podemos dizer que existe na doutrina três conceitos. Um conceito mais restritivo, biológico, que leva em consideração apenas a ordem cromossômica. Nasceu com cromossomo XX, é pessoa do sexo feminino. Temos um conceito mais amplo, um conceito psicológico, conforme já comentado por Rogério Greco, em alguns comentários tecidos a essa lei, um conceito psicológico seria aquele que leva em consideração a identidade psicológica de gênero, Portanto, o transexual, mesmo que ainda não submetido à cirurgia, poderia ser considerado um indivíduo do sexo feminino, por ter em consideração esse conceito psicológico. E é claro, na minha opinião e na opinião da maioria, hoje, acredito eu, o conceito jurídico é o mais indicado. O gênero deve ser definido pelo registro civil, que pode, hoje, ser até modificado, no caso de transexualidade, para o indivíduo que se submete à cirurgia e tem essa modificação de registro, autorizada pelo Poder Judiciário. Esse também seria considerado mulher para aplicação da Lei 13.104, de 2015. Senhores, lembre-se que é uma lei prejudicial ao réu, portanto, não pode retroagir. Um abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto